A senhora Helena Araújo 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 democrática, completamente dirigida pelo próprio governo. Por fim, eu quero colocar o seguinte, para terminar a minha fala, estou sendo muito sucinto, pretendo gastar boa parte da minha energia nos debates aqui na Câmara para tentar embarrear e desaprovar esse projeto. Eu quero só colocar o seguinte, o subsecretário ali falou sobre a construção das torres, falou sobre a autoestima, a elevada autoestima que isso provoca nas pessoas com obras marcantes, obras de grande peso para a cidade. E aqui eu quero terminar a minha fala dizendo que no final das contas, o que nós estamos discutindo aqui é modelo de cidade, é olhar sobre a cidade, é conceito que é uma cidade desenvolvida. Porque o que eleva a minha autoestima em como cidadora heroense não são duas torres de caráter marcante. O que elevaria a minha autoestima no ponto cidadão heroense, seria uma política pública prioritária para os desapegados de 2010 do mundo. Então, eu quero só dizer que o debate aqui com o governo é o seguinte, eu respeito de verdade o olhar que o governo tem sobre a cidade. E o debate não é apenas técnico, jurídico, é também. Aliás, o todo debate técnico, na minha opinião, parte de um olhar, parte de um pressuposto de um governo de valores. O que eu quero debater com o atual governo é que eu tenho um desafio total, com o modelo que ele apresenta para a cidade. Eu tenho uma outra lógica do que significa me orgulhar da minha cidade. Quando eu vejo um caráter de urgência para aprovar esse projeto e vejo todas as manobras que esse governo fez para não aprovar a cidade dos desapegados, nós temos divergência sobre o que é a cidade que nós queremos. E eu concluo dizendo que esse governo já mostrou, por exemplo, apenas um de muitos exemplos. Qual é o seu olhar em uma cidade? Convido a todos e todas para que compareçam ao largo da batalha. Tem uma calçada no largo da batalha. Há dois meses atrás, aquela calçada tinha ambulantes, trabalhadores que ali estavam há mais ou menos 40 anos, constituindo um traço cultural identitário daquela comunidade. Mares com o conceito de desenvolvimento do espaço urbano, a prefeitura vem com o seu projeto de calçada livre e retira aqueles trabalhadores daquela calçada. Com muita luta, quase pedido pelo amor de Deus, foram realegados na avenida, se eu não me engano, Rui Barbosa, acho que agora estou esquecendo o nome, onde eles estão escondidos, onde as vendas reduziram 90%, alguns não conseguem pagar as suas contas. Muitos outros desistiram, estão desempregados, mas a calçada está nesse momento, sabe quanto? Nível. Então, eu quero aqui dizer que esse exemplo mostra que nós temos concepções diferentes de desenvolvimento. Eu acredito que uma calçada, como aquela, por exemplo, do Largo da Batalha, poderia ter uma adequação, uma fiscalização, um ordenamento para dar condições para que eles trabalhadores estivessem ali, ganhando o seu corpo em cada dia e levando o seu sustento dignamente para casa. Em última análise, o que nós temos aqui é uma diferença de entendimento e divisão sobre o que significa desenvolvimento da cidade de Oterói. Respeito as opiniões diferentes, quero discutir e especialmente acredito que haja a fala do secretário Pepico uma fala que nos provoca reflexão, mas dizer que esse conteúdo, que esse método democrático, é difícil, o governo foi eleito, sim, e isso tem que ser respeitado. Mas vamos colocar em consideração as condições dessa disputa, porque 8 milhões, 9 milhões, acordos com a Secretaria de Jornal, parabéns pela democracia e da sua eleição. Obrigado. Gostaria de continuar. Obrigado.